O jeito certo de comer pão para não engordar. Já imaginou comer pão todos os dias e isso não interferir no seu emagrecimento? Eu não estou falando aqui de uma pílula mágica, mas existe sim estudos que comprovam que existe uma forma de comer pão para não engordar e eu vou te revelar. O grande problema do carboidrato é a resposta glicêmica. Quando nós consumimos carboidratos refinados, aumenta os nossos níveis de glicose sanguínea, aumentando também a resposta à insulina, aumenta a produção de insulina. Isso faz com que você ganhe peso. Estes estudos fizeram com arroz e com pão, formas de preparo diferentes destes alimentos. E chegaram à conclusão que o arroz e o pão que foi resfriado ou congelado e depois reaquecido para o consumo, tiveram uma menor resposta glicêmica dentro do nosso organismo. Chegando à conclusão, então, que o arroz amanhecido, aquele arroz que você deixa na geladeira de um dia para o outro, ele tem uma menor resposta glicêmica do que o arroz fresquinho. E o pão a mesma coisa. Um pão que foi congelado e depois aquecido, a resposta glicêmica foi menor. Por isso, não custa nada consumirmos um arroz que foi feito em um dia, consumir no outro. Deixar ele refrigerado na geladeira e depois reaquecer. O arroz não precisa congelar. Já o pão, você pode congelar e depois utilizar ele aquecendo no forno. A resposta glicêmica vai ser menor e o impacto no seu emagrecimento também. Lembrando que isso não é passe livre, para comer carboidrato à vontade. Mas é uma forma de preparo que muda o jogo no emagrecimento. Essa história de tirar o pão para sempre, ninguém consegue. Então faça dessa forma. Consuma o arroz e o pão amanhecido. É melhor do que fresquinho. Eu sou Marcela Ávila, nutricionista e especialista em emagrecimento. Clique em seguir para aprender mais estratégias para ficar magra comendo bem.